Que cheiro é esse? Esse cheiro é... Canta aí, canta! Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Meu pé não tem chulé Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Jacaré, larga do meu pé Tanto quando sai, tanto quando sente Vai você Que não os corpos devem ver Meu pé não tem chulé Essa história que inventou Foi o jacaré Eu sou o futeu Meu pé Meu pé não tem chulé Essa história que inventou Foi o jacaré Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Meu pé não tem chulé Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Jacaré, larga do meu pé Todo mundo sabe, todo mundo sente Vai você Que não escova o dente Que não escova o dente Eu não tô sentindo nada O que cheiro é esse? Olha o jacaré Eu sou o jacaré, mas eu escovo... Ele não escova a língua, não escova o dente Olha o bafo do indivíduo Eu sou o sapo e lavo o pé Meu pé não tem chulé Essa história que inventou Foi o jacaré Sou o sapo e lavo o pé Meu pé não tem chulé Essa história que inventou Foi o jacaré Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Meu pé não tem chulé Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Jacaré, mas eu escova o dente Todo mundo sabe, todo mundo sente Vai você E não somos quem? Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Meu pé não tem chulé Não, 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 mentirinha, não, não Na lagoa, lá do pé Jacaré, mas eu escova o dente Todo mundo sabe, todo mundo sente Vai você Não, 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 mentirinha, não Eu quero falar Deixa a bola Passa Quero falar Eu quero falar Não, não, mentirinha Não, mentirinha, não, mentirinha Obrigado.